Dois. A mãe do rico e a mãe do pobre. Qual é a diferença delas duas, Adilene? É o modo de criar a criança. O que a mãe do rico faz quando o filho dela começa a correr? Ela chama outra pessoa pra pegar o menino, porque ela não quer que o filho dela caia e se machuque. Não, Jared. Vem, Jared, por favor. Não pode, né? Pelo amor de Deus, não pode. O que a mãe do pobre faz quando o filho dela começa a correr? Ela chama outra pessoa pra assistir o menino dela correr e cair. Pode prestar atenção. O menino começa a correr, ela faz, Cláudia. Vem cá, Cláudia. Vem cá, fica aqui. Fica aqui. Olha lá onde é que tá o capeta, ó. Tá vendo? A outra fala, vai buscar o menino. Ela diz, presta atenção, besta. Vai perder a diversão? Na hora que o menino cai, pássaro. Eu não falei! Esse menino é o diabo, Cláudia! Ela deixa ele cair. O tratamento é diferente, cara. Você pode prestar atenção que o menino do rico, quando ele cai no chão, a mãe já vai correndo. Meu Deus, Jared, vem, Jared. Onde estão os bons modos, Jared? Macacos me mordam, Jared? É uma coisa tão linda, né? Parece de filme. O menino do pobre, quando ele cai, pode prestar atenção. Se ele cair a um quilômetro da mãe, é um quilômetro que ela vem xingando o menino. O menino cai, pá. Pode prestar atenção. Ela vem isso aqui, ó. Essa desgraça. Tu já caiu, Wanderson! Mas, minha nossa! Só vai matar. O choro das crianças é diferente, cara. O choro é muito diferente. O menino do rico, quando ele bate a cabeça no chão, que ele chora, é lindo, cara. Não, é gosto, parece que ele tá no The Voice Brasil, cara. O menino do rico, cai e faz, pá. Não dá vontade de gravar em MP3, botar no Spotify? É lindo, cara. É gostoso. O menino do pobre, bate com a cabeça no chão, ninguém sabe se é uma criança chorando, ou é o Samu chegando pra atender a criança. Do jeito que ele cai, ele pá. Esses carros vão abrindo um pra um lado, outro pro outro aqui, ó. Não dá. Demais, cara. E choro de pobre, é tudo igual. Chora uma criança, sai 15 mães das casas. É o meu? Não é o meu, não. O meu tem catarro, né? Eu sei, não. Deixa no chão, não é, meu? Pega, Atilândia, teu menino, vai. Eu sei não, viu, Atilândia? Agora, uma coisa que eu acho interessante do menino do rico, que eu gosto. São dois pontos bons. Dois pontos, quer dizer, são dois pontos. Um bom e um ruim. Que foi, meu? Arraçaba as piadas, tá reinando, deu pra contar? Mas é verdade. Tem uma coisa que eu não gosto do menino do rico, Atilândia, é que o menino do rico, às vezes... Eu, quando eu era criança, não tinha muita condição das coisas. Então, quando eu vejo o menino negando comida, eu já fico com ódio, já. Então, o menino quer dar um danone, o menino quer. Eu tomo danone, não quero, não quero, não. Eu digo, me dê. Sai, eu como até o plástico desse negócio aí, você me dá. Às vezes, é... Agora, uma coisa que eu gosto do menino do rico é que, pode prestar atenção, o menino do rico, ele é direto. Quando ele cai, ele chora. Já presteu atenção? Ele cai, pá, chora, pra sinalizar que caiu. E a mãe vem pegar pra cuidar do menino. O menino do rico é direto. Ele cai, ele chora. O do pobre, não. O menino do pobre, quando ele cai, parece que ele fica sem entender o que foi que aconteceu. Ele fica, oxe, eu tava em pé na estante, já vai aí, sim. Ele tem um delay, né? Pode prestar atenção. Ele fica assim, ó, ei, tu nem me pega. Tu nem me pega, Otá, nem me... Aí, dá um sorriso que ninguém sabe se ele tá sorrindo ou tá chorando. Foi por causa da pré daqui. Eu vou brincar mais não, eu. Não é por causa que eu caí, não. Eu tô é cansado. Aí é que ele chora, né? Não leva um tempo? E aí... E aí... E aí...